Fala galera, DR18G aqui na área com vocês para mais um vídeo. Galerinha, hoje vamos fazer aí uns ball opens aqui atrás do Zico, galera. Temos poucos GP, mas temos alguns empresários aí que ganhamos de graça, né? Então já puderem deixar aquele like maroto aí, galera. Já aperta aí no like aí que dá uma moral imensa para o nosso vídeo de canal, galera. E pedi desculpa para vocês aí, essa semana ainda não ter tido live, mas até sexta-feira a gente faz uma live marota aí para vocês, provavelmente na quinta-feira. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas aqui, vamos lá mostrar para vocês aqui, empresário do Zico. Teve um inscrito nosso que disse que gastou 1 milhão e 500 mil GP para conseguir tirar o Zico e o Neymar. Aqui o empresário do Zico. Aqui os jogadores que tem, Zico, Neymar, Lewandowski, Marcelo, Thiago Silva, Felipe Luiz, Alaba, Coutinho, Alexandro, Peter Cech, João Miranda, William, Douglas Costa. Esses são os bolas pretas. Desses bolas pretas, quem não iria me servir aqui era o Douglas Costa, o William não iria me servir. Acho que só. Só esses dois que não cairiam como uma luva no nosso time. Mas, claro, nosso foco principal é o Galinho da Zaga, né? O mito... Galinho da Zaga. Galinho da Gávea. Tô precisando tanto de zagueiro, mano. O Galinho da Gávea e o mito Zico. Olha a nota dele, galera. Nós já temos o David Beckham aí. Pensou Beckham e Zico, mano. Nossa, seria um sonho. Aí a habilidade do jogador ali, ele tem pedalada simples, lençol, finalização acrobática, chute de primeira, passe de primeira, curva pra fora, malícia e liderança. Muito bom mesmo. Neymar também se viesse, né? Um dos melhores jogadores daqui do PES. Lewandowski. Lewandowski, se não for o melhor centroavante do jogo, é um dos melhores. Vejo o Graziano jogando coelho aí. Graziano faz falta pouco fazer chover coelho no ataque. A Laba, melhor lateral esquerdo. Tem uma galerinha boa aqui. Mas, primeiro, vamos rodar esse de graça que a gente tem aqui da UEFA Champions League. Vamos ver esse aqui de graça aqui. Lembrando, se a gente conseguir tirar nesse, é level 1 que vem o jogador. Vamos abrir primeiro esse daqui, da UEFA. Vamos ver aí. Se vier bola ouro, já é lucro, né, galera? Vinha uma bolinha ouro, já ajuda demais. Porque preta, muito difícil, né? Ah, vamos lá. Apertamos ali pra vir prata. Com certeza prata. Quem é? Dominou ali. Abaixou. Levantou. Da Armia. Master United. Bom lateral esquerdo. Já tive ele, né? Mas tá bom. Bom lateral esquerdo. Agora vamos só pro empresário do Zico. Temos um aqui de graça, né? Que é do Zico. Vamos apertar logo de cara? Não. Agora não. Vamos esperar rodar um pouquinho. Vamos lá. Aí, assim como esse inscrito gastou 1 milhão e meio pra conseguir tirar o Zico e o Neymar, teve gente que com 10 mil, com esse empresário aqui de graça, conseguiu tirar, cara. Mas a gente não tem essa sorte, né? Aí, bola prata. Vamos ver quem é. É quem? George Ensign. Zagueiro. Desculpa aí, a voz meio estranha, galera. Tô um pouco resfriado. Agora vamos gastar esses 60 mil GP, galera. Vamos lá. Tipo do Zico. 4.1 a possibilidade de bola preta. 24% de bola ouro. E 71.9 de bola prata. Vamos lá. Vem, Zico. Apertar logo no comecinho pra ver se vem. Apertar logo no comecinho pra ver se vem... Ouro. Pelo menos ouro. Vamos ver quem é. Faz uma graça. Isso. Fez uma graça. Pulou. Abaixou. Roberto Firmino. Já tínhamos ele, mas... Tá bom. Tivemos que dispensar ele no empresário do... Do Beckham. Aí, recuperamos ele. Era um jogador que eu não queria ter dispensado aí. Roberto Firmino. Ótimo. Vamos ver aqui. Aqui. 4.2. Ótimo. Já aumentou um pouquinho a porcentagem. Já aumentou um pouquinho a porcentagem. Vamos apertar aqui de novo assim que começar. Vamos lá. Apertamos pra vim a bola prata. Quem é? Eita, ferro. El Ganassi. E joga no Nantes. Vamos lá agora fazer aquela de 11 bolas pretas que a gente sempre faz isso e sempre vem prata. Como eu sempre falo aí, todos os baú open. Pra mim não tem essa de macete não, cara. É sorte. Buga na sorte. Ó, uma. Vamos lá. Uma preta. Duas pretas. Três pretas. Vamos lá. Quatro pretas. Vamos lá. Cadê a quinta? Cadê a quinta? Cadê a quinta? Cadê você, miserável? Quinta preta. Sexta preta. Sétima preta. Vai. Oitava preta. Na décima primeira preta a gente aperta. Oitava preta. Cadê a nona? Eu tô ficando tonto. Nove pretas. Dez pretas. Eita ferro. Pra essas duas ali, mano. Tá vim como sempre. Prata. Mais uma vez pra provar pra vocês que não tem essa de bug das onze pretas. Nem das oito. Nem das sete. Nem das uma. É cagada mesmo, galera. É cagada. Não tem jeito. Vamos aqui. Meu Deus. Faltou só três. Caraca. Eu não acredito que eu não vou tirar o Zico, mano. Ficar sem GP é uma bosta. Mais uma ouro. Vamos ver quem é. Não fez graça dessa vez. Dominou. Levantou. Dudu. Bom. Pte aí, Dudu. Vamos ver agora. Duas. Ai, podia vir, né? Uma dessas duas, né? O galinho, mano. Podia vir o galinho. Passou ali mais uma. Passou mais uma. Acertamos ali. Ai, mano. É, galera. Nada de Zico. Nossa. Dejade de Gé. Dejade de Gé. É ele. Isso aí. Dejade de Gé. Vamos para a última. Última prata aqui. Ou a última ouro que nós tiramos, né? 4.3 a porcentagem de bola preta, cara. Aí vocês sabem quando que acaba esse empresário do Zico aqui? É amanhã já? Tem alguma coisa. Eu farmo aqui mais alguma coisinha para ver se eu tiro, mano. Uma porcentagem boa. Vamos lá. A última. Com certeza será a bola prata, né? No máximo uma bola ouro. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, e passou a preta ali. Podia bugar agora, né? Ficar tudo preto. Ah, mano. Uma prata no meio de duas ouro, cara. Que isso, mano. Philips da Escócia. É, galera. Não estou nem tão desapontado porque eu já sabia que poderia ser assim mesmo. Mas, vocês deixem aí nos comentários para mim se vocês souberem quando que esse empresário sai. Eu acho que é dia 21, né? Eu acho que não é dia 21 ou 22. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aí farmar mais um pouquinho para ver se a gente tira o mito Zico. Beleza, galera? Então, se gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto. Se não for inscrito do canal, gostar do nosso vídeo de conteúdo para acompanhar, se inscreve e ative o sininho, beleza? Um abração e tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.